Música Olá, seja bem-vindo, está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Imposto de renda reta final para declaração anual. Selo Fundação Cultural é lançado para o aniversário da cidade. E Semana do Meio Ambiente, atividades são realizadas usando a tecnologia. O DC Notícias já está no ar. Música E a Fundação Cultural criou um selo em comemoração aos 106 anos do aniversário de Foz do Iguaçu. Para celebrar a comemoração do aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu, a Fundação Cultural inaugurou um novo selo que representa o processo de superação da cidade. O criador do novo selo é o publicitário e professor do curso de publicidade e propaganda da ODC, Mac Fernandes. Todos os anos é produzido um selo que ele é aplicado juntamente com o brasão do município, nos documentos oficiais e em outras formas de comunicação também. Esse ano, o briefing que foi passado para a produção do selo pedia que ele demonstrasse algo positivo, uma mensagem mais positiva com relação a todo o clima que nós estamos vivendo. E aí foi produzido então um layout que demonstrasse um conceito de renascimento, de respirar aliviado e que ele também tivesse em si, na sua composição, nas suas cores, a diversidade própria da cidade. O selo traz grande representatividade. Os números coloridos têm como significado as pessoas que neste momento estão longe umas das outras. Na base do selo pode ser vista uma mão, que remete os cuidados que o momento exige. E a mensagem central é a criança, que tenta alcançar as estrelas, representando a sociedade iguaçuense, que está sempre em busca de algo melhor. O selo é bastante colorido, que demonstra essa diversidade, e também ele tem nas suas formas algo que remete a uma mão e uma pessoa ou uma criança como se estivesse sendo libertada. Esse personagem está alcançando as estrelas. Isso por quê? Porque quer demonstrar então que esse anseio por algo melhor, algo que está superior. A mensagem do selo carrega a esperança e a ilustração de uma boa fase. Foi essa a concepção para a criação desse selo e acredito que ele vem de encontro então a esse clima de positividade que a cidade começa a viver a partir desse momento onde já se pode pensar numa nova fase após a crise que todos vivenciaram. Algumas mudanças devem acontecer na Vila A, apoiada pelo projeto Acelera Foz. Dentre essas transformações está a criação de uma ciclovia e o plantio de árvores. A Itaipu Binacional está realizando o plantio de mais de 2.700 mudas de árvores em uma área degradada na entrada da Vila A, para compensar o corte de árvores exigido para a criação da ciclovia, que terá 4.800 metros de extensão. Trecho entre a BR-277 e as avenidas Paraná, Andradina e Garibaldi. No passado, essa área que nós estamos aqui era degradada. Tem mais uma área lá dentro que era bastante degradada. E Itaipu, lá nos anos 90, a plantou, fez um trabalho de restauração. Tanto é que você olha hoje por imagem, ela está completamente fechada. E essa borda estava muito degradada ainda. Então, a ideia foi essa, aproveitar a compensação ambiental para alocar aqui dentro mesmo da área. A gente trouxe lá do viveiro florestal do Refúgio, pelo menos 50 espécies diferentes. Porque qual que é a ideia? A restauração é você restaurar processos ecológicos. Por exemplo, jabuticaba, pitanga, gabiroba, que são espécies cultivas para nós e para os bichos. O local se tornará um ponto de lazer e prática de atividades físicas para ciclistas e pedestres. Além disso, melhorias na infraestrutura do bairro também serão realizadas, nas áreas de segurança e iluminação. Ao todo, a Itaipu irá desembolsar 90 milhões nas ampliações e investimentos em tecnologia. Quero vir aqui, caminhar aqui nessa pista e ver meu IP crescendo. O fato de você cercar essa área e dar uso público é super importante para a conservação. Você deve abandonar um fragmento, não necessariamente ele vai estar conservado. Então, a ideia é que as pessoas aproveitem a ciclovia, aproveitem a sombra dessas árvores e usem o espaço. Uma atração à moda antiga vai acontecer nos próximos dias em Foz do Iguaçu, um cine drive-in. A partir desta quarta-feira, dia 4 de junho, os ingressos para o cinema drive-in começarão a ser vendidos. As sessões irão ocorrer a partir do dia 10 ao dia 14 de junho e serão transmitidas no recanto Cataratas Hotel. Esse projeto do cinema céu aberto vem em conta do distanciamento social causado pelo Covid-19 e pode ser uma alternativa para a distração dos moradores de Foz do Iguaçu. A seguir, prazo para a declaração do imposto de renda termina esse mês. Veja quais são os pontos essenciais para a prestação de contas. A CELSHOP tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria, tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. É, a CELSHOP tem tudo. CELSHOP, seu destino de compras no Paraguai. Anglo-americano, o verdadeiro colégio bilíngue. Imersão total em inglês. Dedicação e carinho no período integral. Primeiro lugar no Enem. Experiências que vão além da sala de aula. Modernos laboratórios. Enorme área verde. Programa internacional opcional High School. E aprovação nos melhores vestibulares do país. Colégio Anglo-americano. Educação bilíngue para conquistar o mundo. No final do mês de junho, termina o prazo para a declaração anual do imposto de renda. Nós conversamos com a professora mestre Leonor Venson, que é também contadora, sobre os principais aspectos para o contribuinte que ainda não prestou contas à Receita Federal. Nós estamos com o prazo final para 30 de junho, que foi estendido pela Receita Federal, considerando a pandemia. Só que, em virtude desse atraso, todas as declarações também acabaram deixando para o último mês. Todos os contribuintes, quer dizer, quase todos. Então, nós estamos aqui ainda com percentual de 45% para serem feitas aqui no meu escritório. Mas, no geral, as pessoas ainda estão correndo atrás da documentação. Professora Leonor, uma coisa que as pessoas têm que ficar bastante atentas é em relação a essa declaração. Não confundir. A pandemia é uma coisa e a declaração é outra. Tem uma obrigatoriedade, sim, de se fazer essa declaração? Tem as condições mínimas para quem é obrigado a declarar. No caso, rendimentos tributáveis, quem recebeu no ano-calendário 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ele já entra na obrigação de declarar. Ou não recebeu, mas recebeu um valor isento, não tributado, acima de R$ 40.000. Nesse caso, ele também entra na obrigação. Ou possui bens, né, posse de bens ou direitos em 31 de dezembro de 2019, em valores, cujo valor ultrapassa R$ 300.000. Qual a atenção que a pessoa tem que ter, professora, na hora dessa declaração? Bom, é importante atentar para os pagamentos e para as despesas dedutíveis. Então, você pode abater os gastos com despesas médicas, plano de saúde, e nesse caso, plano de saúde, é importante prestar atenção que muitas vezes o plano contempla outras pessoas da família. Então, você vai ter que declarar somente aquela parte que lhe cabe, a seu, e aos dependentes que vão entrar na sua declaração. Também pode ser dedutível os valores com previdência privada, tem um limite que você pode utilizar. também vai poder abater os gastos com educação, e aí também a sua educação, mas aquelas que são formais. Por exemplo, cursos de graduação, cursos normais, regulares, e cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Outros cursos, como cursos de inglês, curso de aperfeiçoamento, esses não entram, não são oficiais. Então, a atenção é realmente verificar os gastos que podem ser dedutíveis, aceito pela legislação, e não confundir. Porque muitas pessoas, por exemplo, pagam despesa de outra pessoa, da família, às vezes uma despesa médica, às vezes um gasto com educação, e quer incluir isso na sua declaração. Então, se a pessoa com quem foi paga a despesa, ela for sua dependente, você pode incluir. Mas se ela não for, não pode. Caso ela seja sua dependente, você vai incluir os gastos, mas você precisa incluir também os rendimentos. como muitas contribuintes, possuem seus pais morando junto, tem uma certa participação como mantenedores da família. Então, ele até poderia incluir os pais, que às vezes são aposentados, mas aí tem que trazer o rendimento deles também, e os bens deles também, para a sua declaração. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Essa declaração, ela é ajuste anual, é uma entrega, uma prestação de contas para a Receita Federal, e você pode ter, inclusive no próprio programa, na parte de ajuda, as explicações, as orientações do que você pode abater ou não. O contribuinte pode fazer sua declaração através do site da Receita Federal, mas muitas pessoas encontram dificuldades, muitas vezes com a tecnologia, saber qual o documento necessário que tem que se declarar. Nesse aspecto, é importante o profissional contador? Com certeza. Tem muitas situações que demandam um pouco mais de conhecimento a respeito da legislação. Então, se você tiver dúvida, se a sua declaração tiver alguma complexidade, procura um profissional da área contábil, com certeza ele vai te ajudar, vai te orientar, e vai evitar às vezes que você caia na malha fina, né? Então, isso é importante, porque depois, para explicar, é um pouquinho mais complicado. As pessoas que estão deixando aí para a última hora fazer essa declaração, correm o risco de às vezes não encontrar alguns documentos, ficar incompleta essa prestação de contas? Corre, corre sim, e aí pode correr o risco, inclusive, de não entregar a tempo a sua declaração. Prazo vence 30 dos 6, quem não entregar no prazo tem uma multa de 165 reais ou 20% do valor do imposto devido, que for maior. Então, assim, pode acontecer de não encontrar, não conseguir fazer no último prazo e incorrer nessas multas. Para quem já entregou, as restituições já estão previstas? Para quem já entregou primeiro, que já começou no início do ano? Sim, com certeza. Já temos contribuintes recebendo já a restituição do imposto de renda nessa altura já. E para quem ainda não entregou e tem imposto a pagar, o vencimento do imposto, a primeira parcela, vence 30 de junho. Então, é também um prazo que está em cima para quem for se programar para fazer o pagamento da primeira parcela ou cota única. Professora, e para os contribuintes, rurais, esse imposto também deve ser declarado agora? Sim, os rurais entram na obrigação aqueles que tiveram receita bruta no ano-calendário 2019, superior a R$ 142.798,50. Então, quem teve receita acima desse valor também entra na obrigação. Já a atividade rural precisa ser apurada por meio do livro caixa as receitas e despesas do ano-calendário. Você só transfere para a declaração os resultados anuais por mês, então janeiro, fevereiro, março, até o mês de dezembro. E aí você pode fazer a apuração tanto pelo resultado ou pelo percentual de 20% sobre a receita bruta. Aí fica, são duas opções que o contribuinte rural tem para fazer na declaração. Os microempreendedores, eles têm um prazo diferenciado? Não, os microempreendedores são contribuintes da mesma forma que qualquer outra pessoa. Eles, enquanto pessoa jurídica, eles têm que entregar a declaração no início do ano, no mês de fevereiro, até para renovar as guias que ele vai tirar para o restante do ano, que ele contribui com 5% sobre o valor de um salário mínimo que vai para a previdência social, mais 5 reais para o município se for prestador de serviço ou 1 real para o estado se for comércio. Essa é a declaração da pessoa jurídica. A pessoa física, o prazo dele é normal, vence agora 30 dos 6, se ele estiver dentro da obrigação. E aí entra aquela regra, se ele teve rendimento superior a 28.559,70, ele está obrigado a declarar também. Caso for abaixo, daí ele estaria dispensado de entregar a declaração. Importante é ficar atento. Professora Leonor, nós gostaríamos muito de agradecer as suas informações que são bastante relevantes para quem precisa fazer essa declaração. Está certo, nós estamos aí, quem precisar de ajuda, tem várias empresas de contabilidade na cidade que podem estar orientando e dando essa informação e esse apoio que é importante para não errar na declaração. Obrigada mais uma vez. Por nada, eu que agradeço. No próximo bloco, conferência, debate, semana do meio ambiente usando a tecnologia. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas, a imagem da sua emoção. O tradicional Colégio Caesco de Foz chega com tudo em Medianeira, do maternal ao pré-vestibular. Caesco, o líder de aprovação em Medicina, com opcional Elementary School, Middle School, High School. Faça parte da família Caesco e aprenda cultivando valores e princípios tradicionais. No Caesco, você tem fácil acesso aos coordenadores e à direção. Colégio Caesco, ensino forte sempre. Shopping China se liga neste destino tem tudo de bom pra você natureza, emoção e aventura e quero falar é verão Shopping China tem tradição e o preço que você adora Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo dizendo junto é meu meu destino de compras na vida toda Shopping China é todo seu e quer te conquistar festas e férias vamos comemorar Shopping China é todo seu vem aproveitar você em alta astral para presentear Shopping China é todo seu e quer te conquistar festas e férias vamos comemorar Shopping China é todo seu vem aproveitar você em alta astral para presentear Shopping China Shopping China terceiro andar do Shopping Paris Cidade do Leste e uma série de atividades em todo o território nacional acontece durante a Semana Nacional do Meio Ambiente e como isso vai acontecer usando ferramentas tecnológicas virtuais uma web conferência de abertura da Semana do Meio Ambiente do grupo Cataratas destacou o projeto Onças do Iguaçu e o programa de reprodução de arpias da Itaipu Binacional o projeto Onças do Iguaçu tem a missão de conservação da onça pintada como espécie-chave para a manutenção da biodiversidade na região do Parque Nacional do Iguaçu projeto que contribui para aumentar a população do maior felino das Américas o grande lance do One Plan Approach é você ter todos os você tem uma espécie que você precisa conservar então você coloca junto todos os atores possíveis em todas as possibilidades possíveis em campo em cativeiro com manejo intensivo sem manejo intensivo e aí você tem um plano único para conservar essa espécie juntando todos os atores envolvidos o pessoal que trabalha em campo fazer um projeto lá para campo o pessoal de cativeiro fazer um projeto para aumentar o número de animais em cativeiro e às vezes raramente eles conversam então conservação integrada é você juntar todos os seus esforços expertise e recursos para elaborar um plano único para a conservação de uma espécie de uma área é trabalhar junto trabalhar de maneira ampla já o programa de reprodução de arpias tem como função a pesquisa reprodutiva aprimorando e desvendando os mistérios da reprodução de arpias a ave que é a maior espécie de águia florestal das américas que assistido em cativeiro pode viver até 50 anos e por falar do 50º filhote de arpia agora nós vamos ver como está atualmente ele é mantido numa recubadora onde ele permanece até os 30 dias de idade nessa fase ele ainda é alimentado com pinça e agora o Walter vai fazer a alimentação do filhote ele atualmente está com 35 dias de idade e pesa aproximadamente um quilo nessa fase da vida é importantíssimo ele que seja alimentado com essa proteção na verdade isso serve para que ele não veja quem o está alimentando para não criar o vínculo entre homem e animal agora estamos aqui do lado de fora onde fica a creche dos filhotes maiores nesse espaço nessa fase da vida eles ficam em grupos para se socializar até aprenderem a voar depois disso serão levados para um espaço maior na parte do cativeiro a gente está desenvolvendo melhorando essas técnicas de reprodução buscando como a Yara comentou essa conservação integrada de maneira a ampliar como fosse uma rede de instituições de pesquisa não só na parte de reprodução de filhotes criar uma população de segurança mas também a questão do resgate de fauna de evolução de animais resgate reabilitação devolução de animais para a natureza uma rede de trabalho ampla então isso tudo é muito difícil de tornar real às vezes por falta de recursos falta de ter instituições que aceitem trabalhar em conjunto estrutura logística financiamentos pesquisadores para essa área chamar mais pesquisadores para essas áreas mas acho que o mais difícil para a espécie na natureza é a grande sensibilidade que ela tem ao que o homem faz então assim é uma sensibilidade muito grande a qualquer a primeira árvore que é derrubada é o ninho da arpia essa árvore que são as árvores mais frombosas as árvores mais altas e esses ninhos às vezes não são vistos e essas árvores são derrubadas e esse casal de arpias esse casal que está ali essa fêmea de arpia que está cuidando do filote ela perde esse ninho ela perde essa referência e esse animal está perdido para a natureza E o DC Notícias termina aqui nós voltamos amanhã a partir das seis e meia da tarde com mais notícias para você obrigada mais uma vez pela sua companhia e eu te espero amanhã seis e meia até lá tchau Tchau